Esse gato é cabuloso, ó. Aí, ó, pra não pensar que é caô. A cobra aí, ó. Ela tá parada, mas ela não tá morta. Eu vou dar fim a essa cobra aqui, porque essa já é mais uma das cobras que ele pega. Ele tá bem ali, ó lá. O gato. Pega a cobra e traz de presente pro dono. O gato tem essa característica de querer agradar o dono com animais que ele acha que a gente vai gostar. De olho na cobra lá. Sorte que eu vi ele com essa cobra. Não, Juca, chega pra lá. Olha ele aqui, ó, perto de mim. Passando o rabo de mim, todo sujo pro negócio de cobra. Sai fora, mamãe. Agora é só pra quem não acredita, quando eu falo que o meu gato pega mocego, meu gato pega rato toda hora, gambá que comia os pintinhos aqui, ele pega também. Depois eu vou pôr o vídeo com o gambá que ele pegou. É, aí, ó. Ela tá parada aqui, paradinha imóvel, mas isso é uma... Sai pra lá, Juca, deixa ela quieta aí. Isso é uma estratégia que ela tem de... Pra fingir de morta. Muitos animais tem esse instinto de se fingir de morto. Mas a cobra é um anúncio que tem também. Só que é o seguinte, a gente sabe que não é, né? Eu sei gambá também fingir morto. Mas essa aqui, vai ter jeito pra ela não. Como é que eu vou fazer com essa cobra? Não, rapaziada, aí, ó. Mais uma cobrinha que o Juba pega. E aqui é cheio dessas cobras. Então, falou. Tchau. 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 Tchau.